É que eu fui pro bailão pra desestressar Nem quero relembrar daquela perrequeira Sou maloqueira e tem várias pelfuras Troco de roupa igual troco de buceta Troco de roupa igual troco de buceta E desce com o rapão Na minha ponto quarenta Sobe com o rapão Na minha ponto quarenta Sou maloca de verdade Quero ver se você aguenta E desce com o rapão E sobe com o rapão Na minha ponto quarenta E desce com o rapão Na minha ponto quarenta Na minha ponto quarenta É que eu fui pro bailão pra desestressar Nem quero relembrar daquela perrequeira Sou maloqueira e tem várias pra eu furar Troco de roupa igual troco de buceta Troco de roupa igual troco de buceta Ai 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 E desce com o rapão Na minha ponto quarenta Sobe com o rapão Na minha ponto quarenta Sou maloca de verdade Quero ver se você aguenta E desce com o rapão Na minha ponto quarenta E sobe com o rapão Na minha ponto quarenta, dois e cinco, rapaz Na minha ponto quarenta Na minha ponto quarenta